Ora, estamos aqui junto à estação de serviços, vamos agora a sair a mais uma reportagem Ora, estamos então a passar aqui junto ao passeio que se dirige, portanto, ali às peixinhas municipais e damos-nos conta então de que as árvores todas que obstruíram a passagem dos peões por aqui estão todas cortadas os postos da luz foram mexicados atrás portanto já não se encontram, não se vão atravessar do caminho de Manguei até às piscinas e é isso que aqui aconteceu, é isso que vos estamos a dar conta e vamos dar aqui o meu pequeno passeio e disse que os nossos amigos podem tomar por cima e ficar a saber o que é que vocês estão estamos aqui junto aos piscinas da Véx é um tremendo evento turístico que recolhamos os amigos e também está no mundo portanto, toda esta obra está a acontecer aqui mas está concluída como a obra, faltam muitas coisas mas já começou e o principal já está a acontecer Olá meus amigos, então boa tarde, como é que estão? E é que estamos aqui no final, estamos aqui no final de semana a nacional do mês, aqui no final de semana vamos a dar a acontecer uma pequena pandemia de lá portanto, todas as pessoas que durante a época branca só se virem chamar chegar ao seu par e aqui no final de semana, um complexo escondido Eu tenho agora, o grande do A, está lá dentro da sua, vai ficar aqui, vai ficar feita, falto só agora fazer o resto, o que falo que não é o que? Piso, o que falo que é o piso, pronto o resto já está feito, os cadeiros já foram cortados e encostados, os aros foram abatidos, portanto os dois amigos agora quando quiserem virar piscina já sabem, portanto é uma coisa a fazer, durante a época de verão e toda a série de outros, portanto é uma coisa a fazer, a circulação das pessoas, e agora vamos parar de andar, e a pessoa vai parar de piso, portanto, o que deixou para hoje na lada, espero que poste muito bem este projeto, com certeza toda a participação, árvores é com a ver com o ambiente dos maiores, obras é com certeza com o vereador, o vereador João Pereira, mas posso ajudar tudo isto, cabe ao Presidente da Câmara, António Bote, por uma hora de oferecer a ideia de se lembrar deste projeto. Portanto, da minha parte está tudo dito, até uma próxima ocasião.